Neste vídeo trago-vos algumas recomendações de livros que foram adaptados para cinema ou para televisão e que de alguma maneira todas as histórias são de horror e relacionadas com crianças. O primeiro é um conto do livro The Night Shift, do Stephen King. O conto chama-se Children of the Corn. Neste conto, um casal, numa tentativa de salvar o seu casamento, vai fazer uma viagem até a Califórnia. Durante a viagem, numa estrada rural, acabam por atropelar uma criança que rapidamente descobrem que já estava morta quando atropelaram. Levam-no até à próxima população, mas à primeira vista parece que a população está deserta, que não existe ninguém. Mas depois, coisas estranhas começam a acontecer. A adaptação é de 1984 e uma das atrizes que participa neste filme é a Linda Hamilton. Eu li este conto recentemente, já a pensar neste vídeo. Das poucas imagens que vi sobre o filme, achei que o filme estava mais interessante do que o conto. O segundo livro também é um livro do Stephen King, é o Firestarter. Este talvez seja um livro que esteja aqui um bocadinho a fugir ao tema do terror, porque é considerado mais uma mistura de thriller e ficção científica. Mas há algumas partes do livro que eu achei que eram um pouco terrorizantes, pelo menos a ideia, e por isso mesmo achei que fazia sentido estar nesta lista. Este livro, a personagem principal é a Charlie, que tem 5 anos. Os seus pais foram cobaias numas experiências científicas que foram bem sucedidas e que foram feitas por uma agência ultra secreta. Resultado disso, a Charlie acabou por nascer com poderes pirotécnicos. Ao longo do livro, ou pelo menos grande parte do livro, a Charlie e o seu pai vão fugir desta agência governamental que os quer estudar e explorar os seus poderes. Mas especialmente dos poderes da Charlie. O filme, ou a adaptação cinematográfica, é de 1984 e tem com a personagem de Charlie uma pequeníssima Drew Barrymore, mas que faz um papel espetacular. O livro que anda nas bocas do mundo, It, também é ainda de Stephen King. Derry é uma pequena cidade no Maine onde, muito, muito, muito peculiar. Ciclicamente acontecem coisas estranhas a crianças que, de repente, desaparecem. Mas as pessoas, aparentemente, não se preocupam muito com isso. É como se esquecessem. É como se houvesse algo que fizesse com que elas se esquecessem destas crianças, esquecessem das coisas estranhas que acontecem nesta cidade. As nossas personagens principais são sete crianças. O Bill, o Ben, a Bev, o Richie, o Eddie, o Mike e o Stan. The Losers Club. Apesar de tudo o estranho que acontece nesta cidade e de todos os terrores por que estas personagens passam, eles vão se unir contra um mal maior. O Pennywise, the Clown. Isto é uma versão muito resumida do que é a história. Esta é uma história muito complexa, com muitas reviravoltas. e que é contada de uma maneira não muito linear, porque existe uma parte que é com personagens adultas e existe uma parte que é com personagens que são crianças. E essas duas partes estão muito interligadas e muitas vezes são os adultos que se estão a lembrar aquilo que se passou quando eram crianças. Existem duas adaptações, a de 1990 com o Tim Curry a fazer de Pennywise, the Clown, e ele faz um palhaço espetacular. Os outros atores não estão ao nível dele, pelo menos eu pessoalmente não acho que estejam. E depois existe esta versão agora de 2017, que eu ainda não vi. No entanto, por aquilo que eu já percebi, ambas as adaptações ignoram vários pontos do livro. E alguns deles ainda bem que o fazem, porque o livro tem aqui algumas cenas muito maradas que não lembram a ninguém. Nem são coisas que normalmente aparecem em livros de Stephen King. Por isso, se varem curiosidade, leem o livro. O último livro de Stephen King nesta lista, e também os mais famosos, The Shining. Jack Torrance aceita ser zelador do Overlook Hotel, durante o inverno. O Overlook Hotel é um hotel que é nas montanhas, num sítio isolado, e que fecha durante o inverno, e que muitas vezes fica inacessível. Portanto, Jack muda-se com a sua família, o Andy e o pequeno Danny, e vão passar o inverno no Overlook Hotel. Na minha opinião, a apresagem principal no livro é o Danny, que tem algumas habilidades telepáticas. Como eu já disse, o Overlook Hotel é um hotel gigante. Isolado. E cheio de histórias antigas. E talvez alguns fantasmas. Será que os Torrance vão sobreviver ao inverno? A adaptação é de 1980 e foi dirigida pelo diretor Stanley Kubrick. O Jack Nicholson faz um papel fantástico, como Jack Torrance. Na minha opinião, o personagem principal do filme acaba por ser o Jack Torrance, em vez do Danny. A adaptação não é muito fiel ao livro, e isso fez com que o Stephen King não gostasse muito do livro. Houve algumas das escolhas também do Stanley Kubrick, acho que também fez com que ele não gostasse da adaptação. É um filme de culto, é um filme com cenas icónicas, épicas, é muito bom. É uma história que é sobre uma criança, mas em que a criança só aparece no final. Rosemary's Baby, de R11. Rosemary mudou-se recentemente para a sua casa de sonho, juntamente com o seu marido. O seu marido é um ator. Rosemary está desejosa de ter filhos, mas o marido não está muito pelos ajustes. Pelo menos até conseguir um papel extremamente importante numa peça de teatro. E aí sim, ele começa a concordar com a ideia da mulher que está na hora de ter filhos. Ao longo da história, Rosemary vai deparar-se com muitos acontecimentos estranhos e vizinhos ainda mais peculiares. Este foi um livro em que, na minha review, eu disse que, a partir deste momento, eu vou desconfiar de vizinhos simpáticos. Existe uma adaptação cinematográfica de 1968, do diretor Roman Polanski, e o papel de Rosemary foi protagonizado por Mia Farrow. Eu ainda não vi o filme, mas já ouvi dizer que é muito bom, e que é uma boa adaptação do livro. Este é um livro que é uma mistura de horror e thriller. Existe um suspense de início ao fim, sobre o que é que vai acontecer, e sobre o que é que as outras personagens, à volta da Rosemary, caren dela. Sério, vale a pena ler o livro, e quero ver se ainda vejo o filme, brevemente. Uma história que dispensa apresentações, O Exorcista, de William Peter Blatting. Já todos ouviram falar do Exorcista. É um livro sobre a possessão demoníaca da Reagan, uma miúda de 12 anos. É uma história muito bem escrita. Há quem diga que William Blatting se inspirou em várias histórias que há, em que de possessões, e de ter mesmo para escrever algumas personagens, inspirou-se em pessoas que existiram mesmo. Tanto o filme de 1973, o primeiro filme, e que é inspirado diretamente no livro, que é uma adaptação. Tanto o livro e o filme são fantásticos. Se gostam deste género. Se não gostam, então, tenham cuidado ao ver. Um livro sueco que penso que vai revolucionar um pouco o horror. Pelo menos na maneira como aborda estes temas. Let the Right One In, de John Advix Lindquist. E provavelmente disse este nome de maneira completamente errada. É um livro sobre vampiros, mas não é o típico livro sobre vampiros. Eu achei que o livro tinha uma abordagem muito diferente, que me fez estranhar quando estava a lê-lo. Mas, no entanto, quanto mais penso sobre o livro, melhor acho que é a maneira como está escrito. E, apesar da história não ser uma história extraordinária, a maneira como está escrito é que faz ser um livro interessante. A história centra-se à volta de Oscar, um rapaz de 12 anos, e de Ellie, uma criança vampiro. Ou um vampiro preso no corpo de uma criança. O livro aborda muitos temas, como ansiedade, isolamento, divórcio, alcoolismo, bullying, pedofilia, mutilação e assassinatos. É um livro diferente e, por isso mesmo, eu acho que vale a pena lê-lo. Eu ainda não vi as duas adaptações cinematográficas. Existe uma de 2008, que é a versão sueca, e eu penso que talvez seja a adaptação mais fiel ao livro. Até porque quem fez o guião foi o próprio autor. E depois existe uma versão americana de 2010, em que várias coisas foram mudadas. Inclusive os nomes das personagens principais, e que se chama Let Me In. Tenho duas menções honrosas nesta lista. E são menções honrosas porque eu não vos posso falar muito da minha opinião sobre os livros. Porque ainda não os li. No entanto, acho que faz sentido estar nesta lista, porque qualquer um deles está relacionado com crianças. E que as crianças são as personagens principais. O primeiro é The Bad Seed, de William Marge. E que conta a história de uma mãe que desconfia que a sua filha de 18 anos é capaz de ser uma assassina. É tudo o que sei sobre o livro. Existe uma adaptação de 1956, e que já ouvi dizer que é muito boa. O outro, a outra mansão honrosa é The Omen, de David Seltzer. Uma curiosidade. Este livro foi escrito após o filme. Mas, lançado duas semanas antes do filme sair. Ah, marketing. Ambos foram escritos pela mesma pessoa, ou seja, o guião e depois o livro. Existem algumas alterações entre o guião e o livro, ou seja, o livro tem mais alguns pozinhos. Mas, não faz muita diferença. A história é sobre um casal. Ele é embaixador americano em Roma. A sua esposa está grávida. E vai ter a criança num hospital em Roma. A criança, no entanto, é dada como nada morto. E o embaixador adopta uma criança recém-nascida para substituir o seu filho. E, obviamente, sem a sua esposa saber. A criança é chamada de Damien. E, ao longo dos anos, vão acontecer muitas coisas estranhas à volta desta criança. O filme é de 1976. Eu não vi o filme, nem li o livro. Mas, também, já ouvi algumas coisas muito boas sobre eles. Já leram algum destes livros? Ou viram algum destes filmes? Conhece outros livros de horror que tenham como personagens principais? Ou que a história se centre-se à volta de crianças? Digam-me nos comentários. E, até o próximo vídeo. E, até o próximo vídeo.